Bom rapaziada, pega a visão humanos, estou aqui trazendo pra vocês pela primeira vez na minha vida vídeo sobre passe, tá ligado rapaziada? Vocês sabem que eu nunca comprei passe na minha vida, porém meu parceiro Kyoshi comprou e deixou eu gravar aqui na conta dele, tá ligado? Sem muita condação eu vou mostrar aqui a conta rapaziada Tô aqui na continha do Kyoshi, tá ligado? O que você ganhou aqui no... Medal Outcast É do passe aqui? Uhum Rapaziada, medalhazinha do passe E menosada, eu não entendo absolutamente nada de passe, tá ligado rapaziada? Eu sou completamente cabaço em passe, tá ligado? Ele acabou de comprar e tá vendo esses vezinhos aqui? É tudo coisa que ele ganhou, tá ligado? Vou mostrar pra vocês mano, ganhou coisa pra caraca Você pagou 50 mil reais no bagulho, não foi? Foi, foi Mano, 50 é quanto? Eu nunca achei que valesse a pena, mas parece até que vale a pena Olha o tanto de coisa que ele ganhou rapaziada Ganhou 10 caixas pra abrir daquela normal, né? Que é 100 golds Que mano, cada uma dessas vale 100, tá ligado? Então se botasse pra converter em gold, já seria 1000 golds, tá ligado? Ganhou várias skins, tá ligado? Essa daqui com paterna, eu nem orei nada Só orei uma coisa, vou mostrar que é Acho que é a cereja do bolo rapaziada O que você achou desse paterna aqui meu parceiro? Pô, tá ruim não Tinha uns piorzinhos esse daí, tá até que daorinha Tá daorinha pra vender, né? Então eu não posso nem opinar Pelo 90 pra mim Igual a merda Minha outra esparadinha aqui é essa val que eu nunca tinha visto, mano Pra mim era val de nil Nossa, deu Quase também Vermelho e preto, pá Tem essa five aqui, feia Se você, assim como eu, está cansado de abrir caixinhas no Stand Off 2 e não ganhar nada Seus problemas acabaram Conheça agora o GG Stand Off 2 O maior e melhor site de abertura de caixas do mundo Além de ter muitas opções de caixa pra vocês abrirem Tem sistema de upgrade, contrato de troca, batalha de skins e muito mais, rapaziada E usando o cupom P7GOD1 você ganha 20% no seu depósito Mais uma girada grátis na roleta É muita coisa boa, tá maluco? Pra você depositar é muito fácil Selecione a opção de pagamento Não esqueça do código promocional P7GOD1 E deposite a partir de R$1, é isso mesmo, rapaziada A partir de R$1 E pra você retirar suas skins do site, rapaziada Basta você seguir o tutorial certinho, tá ligado? Essa parte você lê com bastante atenção pra não dar erro nenhum E ser feliz, beleza, rapaziada? Venha ser feliz com a GG Stanoff 2, o parceiro oficial do P7GOD1 Tamo junto Essa MAC10 aqui também meio esquisitinha Vamos ver essa USP Esquisita bastante Charme Arcane, hein, pai? Ó Charmezinha Arcane, eu não sou muito fã de Charme não, tá ligado? Ó, Charmezinha em Dungeon Mano Pra combinar KK Eu não sei se eu tenho esse Charme, mano Se não tiver eu vou comprar pra botar lá na minha... Do passe Então, quando eu sair no mercado Eu vou comprar pra botar na minha casa do Flamengo Pra combinar certo Pois é, é linda Sticker Outcash Esse Sticker aqui é feio Acho que esses assim não valem muita coisa não, né? Não, não, não Valeu de você Agora esses assim, rapaziada, holográficos São legais, tá ligado? Imagina uma arma vermelhona assim, ó Fica vermelho e preto, vermelho e preto Fica rosa também, né? Mas, enfim Legal, mano Bagulho interessante Ele ganhou três desses Dois do Coyote Que também é desse que fica mudando de negocinho Esse aqui eu achei meio sem graça Ganhou mais três desse Sticker Sticker Miasma Achei sem graça também Esquisito É, gostei muito não Mais um desses assim, né, rapaziada Que eu acho que esse aqui não vai valer muita coisa Talvez esse aqui até valha mais Porque ele é meio prata Talvez, dependendo da skin Uma skin branca fique legal, não sei Ou uma preta, né? Fazer o contraste Ganhou mais quatro desse Safety First Esse aqui nem se mexe Esse aqui é sem graça O Arniss aqui eu também ganhei É Faz o que falar, né? Vamos ver esse adesivinho aqui Também não faz nada Só é meio brilhosinho Ó, ganhou dois Arcane aqui Mas é grafite Grafite não vale nada, né? Você custa só dez É, grafitezinho de Dungeon Grafite Mano, grafite geralmente não custa nada, rapaziada Então é algo meio Dane-se, né? Faz grafite, que legal Ah, isso daí é uma É bom pra usar mesmo Nem nem pra vender Enfim, rapaziada Esse aqui É tudo que ele ganhou É Mas a coisa mais importante Ficou aqui embaixo Que eu já inspecionei E ele ganhou Esse adesivo aqui, rapaziada Mano Comentem aí Quanto vocês acham que vai valer isso aqui, mano? Pra mim isso aqui vai valer muito, mano Que adesivo bolado, rapaziada Sem neurose Olha isso aqui Tipo assim, ele parado Já é muito lindo, tá ligado? Tipo Parece quando o gasolina cai no asfalto assim Fica aquela cor toda negoçada, tá ligado? Mas você vai passando pro lado, mano Tá ligado? Tem um holográfico Mas é um holográfico diferente Parece que você tá vendo dentro de algo Mano Um bagulho a mais, tá ligado? Muito bolado mesmo Zona 7, né? 7 Um número bonito Quem não sabe, tá ligado? Mano Esse aqui eu acho que vai valer muito, hein? Não faço ideia do quanto, rapaziada Comentem vocês aí que entendem mais Acho que vai valer quanto esse adesivo aqui Eu achei ele muito pica E ele acabou de ganhar também nessa compra, tá ligado? Então pra mim já valeu a pena, tá ligado? Essa compra do passe Ih, rapaz O que eu acho? Vamos fazer a graça aqui? Bora Vambora Vamos lá, deixar o camalhão por último, né? Que são as novas Vou abrir primeiro essas revenge aqui, rapaziada Só bora, hein? Mano, se eu ganhar uma faca aqui eu parei Aí Nossa, já começou assim Se eu ganhar uma faca aqui eu fico pelado no vídeo Olha, passou, hein? Olha, essas travadinhas aí que é complicado Essas travadinhas que quebra Duas coisas muito ruins, rapaziada Mas calma, vamos colocar Olha o dezinha Nossa, passa, passa Pô, deixa ele parir por último É a única que tem sobrando, né? Já é Ela vai ser a faca que vai sair É, rapaziada Revenge Uma coisa horrível, hein? Quanto que vale isso aqui? Vale nada, né? Nossa senhora Tô Nossa, rapaziada Quem quiser Open case, vocês sabem GG standoff Quarido P7 guard P7 guard Bora Camaleão É pra ganhar luva, rapaziada Ó A melhor de todos é a Mimicry E a Drago, na minha opinião Então vamos ver Mano, essa aqui que eu tinha falado Que eu falei que ela é bonita Só na posição de tiro Assim, né? Ela fica legal Mas se tu ispecionar, ela não é tão bonita Tá ligado? Pois é Mas é legalzinha Eu usaria Quanto que custa? Tate track? Ó Acho dois Mais ou menos Calma, Leão Eu quero a Mimicry, rapaziada Pra combinar Ele tem essa Ai, a K-R-12 ali Nossa Ela é piorzinha da caixa Ela é pior? Não é nada Tem É Tem os outros, né? É, tem isso aqui que é piorzinha ainda Olha, passou a nuvem Tá passando, hein? Pode start track Não Quase Ela sem ser start é quanto? 0,40 É, rapaziada Complicada, hein? Nossa senhora Um gold Rapaziada Abrir case no standoff É uma loucura, mano Última tentativa Vamos dar uma inspecionada aqui Pô, essa aqui eu acho Ela bola dex, mano Será que você comprou ela pra mim, mano? Será que vale a pena? Muito linda Vou pensar se eu compro, mano Gostei muito dela, hein? Ó Ó Nem pra ver a gente tá de track Caraca A última agora, rapaziada Empire Bom Em questão de valor Essa daqui Acho que é mais cara, né? A punk Tem essa que eu tenho Mas ela é barata Essa eu acho feia E tem a champion Que eu acho feia também Mano, pra compensar agora, rapaziada Só se vier alguma das luvas, tá ligado? Porque se vier uma boom Ou uma bubblegum Mesmo assim não vai compensar Mas Você tem fé? Eu tenho fé Vambora Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa senhora É, mas esse aqui veio do passe Não foi nem da caixa Ah, rapaziada Esse é o standoff, tropinha Abriu caixa no standoff 2 É isso aí, mano Não sei quando que eu vou ganhar algo Mas hoje Definitivamente não foi o dia, rapaziada Eu já abri 100 caixas antes desse vídeo Pra quem não assistiu OpenKidassist Já dando spoiler, né? Agora abri 10 caixas De 100 gold Que valeria 1000 gold, tá ligado? E mano A gente não fez nem 50 gold, eu acho Porém, rapaziada Porém, essa daqui Vamos ver quanto isso aqui vai valer, tá ligado? Nossa senhora Nossa, tô abalado, rapaziada Papo reto Abarei, abarei Ela é louca, maluca Que estoura o pneu da raia Busa Olha o jeito que ela senta Ela não quer mais parar Olha o jeito que ela senta Ela não quer mais parar Sem drago na bag Chama o travesírio de fortaleza Ora essa mina não para Minha conta pique de maia Minha conta pique